Agora de assunto sério, hein? Atenção, meu povo, aí no morro. Olha lá, ó. Vou agora direto lá pro setor Perim. Hã? Onde o pessoal tem as pernas grossas, porque é cada subida, menino, pra andar, apela no Perim, tem hora que você anda quase... Olha só essa imagem, abre a tela, por favor. Você viu a manobra que o caminhão fez? Passou em cima da calçada dos outros. Ah, não. Olha lá, eu sei onde é essa rua aí, lá no Perim. Moradores de duas ruas do setor Perim reclamam do trânsito pesado na região. E, claro, também... Tá louco? Por conta do fluxo de caminhões que está causando ali, ó. Muitos estragos em casas, em calçadas e até no asfalto. As ruas do Perim não são feitas, né, pra suportar esse trânsito de caminhões pesados ali. Eles querem que a via volte a ser sentido único e fazem um apelo à Secretaria Municipal de Mobilidade. Alô, meu povo do Perim! Nossa reportagem foi lá e a gente vai mostrar o problema agora. Manuela Queiroz, na tela do Balanço. Não vai dar certo. É o que vem à cabeça ao ver essa cena. Mas o caminhão passa. Esse sufoco aí é o que os moradores da rua RP4 e RP11 enfrentam todos os dias, o tempo todo, no setor Perim. Passa em cima das calçadas da gente, como a rua é muito estreita, aí, o que é que acontece? Faz esses estragos que estão acontecendo aqui. Quando tem carro estacionado, fica pior. Olha o que aconteceu na calçada do Edmar no último domingo. O caminhão precisou abrir pra fazer a curva. E saiu quebrando tudo. Inclusive, a sua calçada foi totalmente destruída, né? Foi destruída, sim. Foi destruída pelo caminhão de uma transportadora, que eu fui lá e pedi pessoalmente pra não passar, devido a rua ser muito estreita. A rua também já está cheia de desnível. Edilamar mora na R11, que era mão única, mas passou a ser mão dupla. Ela conta que não tem espaço pra dois veículos, muito menos dois caminhões. E aí, eles sobem na calçada. Nessa esquina aqui, por exemplo, a gente consegue ver que tá toda quebrada. Os caminhões fazerem as curvas. E tem uma distribuidora de tecido ali na frente, acho que tá em recesso agora. Quando ela tá funcionando, já contei nove caminhões estacionados aqui na rua. Aí, qualquer carro, qualquer caminhão que vem, não passa. Aí, sobe nas calçadas. A casa da Vânia fica do outro lado da rua. Os caminhões passam rente ao meio fio pra conseguir fazer a curva. O asfalto cedeu. Junta água, que mancha o muro todo. Eu acredito que eu sou uma das mais prejudicadas, né? Por estar na esquina, e é exatamente onde os caminhões passam, mais próximo, bem rente ao meu muro. Pra poder fazer a curva. Pra fazer a curva. E é pior do lado de dentro. As rachaduras na parede da casa, por causa da circulação dos veículos pesados, assim, tão pertinho. Principalmente no quarto do meu filho, que fica mais próximo, né, aqui da rua, faz rachadura, sim. Você tem medo até de estar comprometendo a estrutura da casa. Com certeza. Todo o problema que acontece lá nas ruas SP11 e SP4, é uma consequência do que acontece aqui, neste cruzamento da Avenida Perimetral. Vocês conseguem perceber que quem vem ali da Avenida Hermínio Perné Filho, não pode virar aqui à esquerda. Justamente essa conversão aqui, porque o semáforo abre nos dois sentidos ao mesmo tempo. Aí, a saída do motorista é fazer o quê? Cruzar a Perimetral, descer lá na frente e lá entrar na rua SP11, pra depois conseguir voltar aqui pra Avenida Perimetral. Pra piorar toda a situação, ali pra cima da Avenida Hermínio Perné Filho, fica o setor Maria Dilce. Onde existem cerca de 18 transportadoras, além de uma empresa de ônibus, ou seja, veículos pesados que fazem essa rota várias vezes ao dia. Este caminhão de material reciclável, por exemplo, faz o caminho todos os dias. E é o mesmo perrengue todas as vezes. Tem gente que já colocou ferro na porta, na tentativa de manter a calçada inteira. Os moradores já tinham feito um abaixo-assinado, pedindo mudança na sinalização e nas ruas. Agora, um ofício foi encaminhado à Secretaria de Mobilidade de Goiânia. Eles pedem que seja colocado um segundo tempo no semáforo da Perimetral, para que os veículos possam fazer a conversão à esquerda. Ou alguma outra saída, que não prejudique as casas. E esperam que a providência seja tomada o quanto antes. É uma tormenta, tá? E quando eles passam buzinando? É, eu conheço bem essa região aí, pessoal. Ali, muita gente vem da região de Campinas, aí desceu a Zermana ali, passou a ponte, entra no setor Progresso, né? E aí passa pelo Perim, para ter acesso à Avenida Perimetral Norte, acaba pegando essas ruas aí. A Perimetral, a gente sabe que a circulação, talvez a avenida onde mais circula caminhões em Goiânia, aliás, é a avenida de maior circulação de Goiânia, é a Perimetral Norte. Mas essa situação aí tem que ser pensada alguma forma de evitar esses caminhões passarem ali, porque é perigoso ter uma meninada na rua, tem gente idosa, é uma região antiga. Fora que ela estraga a calçada do povo, estraga a estrutura da casa, né? Tem que ser pensada uma forma. Por isso, nós procuramos a Secretaria Municipal de Mobilidade, a SMM, antiga SMT, que disse que a engenharia de trânsito aqui de Goiânia vai ao local fazer um levantamento e, em seguida, um estudo técnico para analisar o que pode ser feito para melhorar a segurança dos moradores, condutores e pedestres que transitam pela região ali do setor Perim. Aliás, grande beijo aí para o pessoal do setor Perim e também do setor Progresso, região que eu gosto demais da conta. E lá do lado também o Maria Dilce. Só gente boa!